Envolvido em um maior escândalo de corrupção brasileiro, chegando a ser condenado e preso, mas posteriormente descondenado pelo Superior Tribunal Federal por, abre aspas, uma questão técnica, que não quer dizer que o petista não praticou os crimes dos quais era acusado. Agora disputando uma vaga na presidência da República, o ex-presidente Lula vai receber uma grande homenagem de juristas, jornalistas e historiadores. Um museu crítico a Lava Jato, que terá exposições itinerantes e será inaugurado no mesmo dia do aniversário do ex-juiz Sérgio Moro. Antes, quero só passar alguns dados do impacto positivo que essa Lava Jato, que eles menosprezam, fez. Devolveu mais de R$ 22 bilhões aos cofres públicos. A Petrobras recuperou R$ 5,3 bilhões, um valor próximo das perdas estimadas pela companhia, que foi de R$ 6,12 bilhões, que segundo o Tribunal de Contas da União, o prejuízo alcançou R$ 29 bilhões desde 2002. Sendo assim, os números acumulados pela Operação Lava Jato fizeram dela a maior operação contra a corrupção da história do Brasil. Então, o espaço do museu vai contar com arquivos coletados na vigília Lula Livre e materiais jurídicos e jornalísticos críticos ao métodos utilizados pela operação, que segundo eles, usaram a lei para perseguir políticos. Inicialmente, o Museu da Lava Jato terá uma sede fixa em Curitiba, em 2023, mas estão sendo organizadas exposições itinerantes em várias regiões do Brasil. A FOIA, o idealizador do Museu da Lava Jato, o advogado Wilson Ramos Filho, afirmou que a iniciativa custa muito pouco e fará muito barulho, pois a extrema-direita não vai aceitar quietinha. Então, pessoal, está aí a esquerda tentando negar o inegável.